E o cantor Paulo Ricardo tá sendo duramente criticado nas redes sociais por um motivo, eu vou te falar agora. E aí galera do canal Itavídeo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá começando mais um vídeo aqui no canal Itavídeo através do YouTube, se você caiu aqui de para trás, já se inscreve aqui no canal e deixa aquele like bacana que ajuda demais e ajuda também o YouTube divulgar mais ainda esse vídeo. Muito bem, na madrugada desta quinta-feira, dia 4, rolou uma festa lá no Big Brother Brasil com o cantor Paulo Ricardo e os participantes da casa, claro. A festa tava indo muito bem, animada, legal, só que uma atitude do cantor Paulo Ricardo mexeu com a internet e ele tá sendo duramente criticado, segundo os internautas. Ele ignorou Davi, Davi até tentou abraçar ele, mas ele não abraçou o participante Davi. Abraçou todo mundo, menos ele. Muita gente tá acusando ele até mesmo de racismo. Vamos entender direitinho essa história aqui. Muito bem, se você pesquisar no Google, Paulo Ricardo já vai aparecer várias notícias do caso de ontem, né? Durante a sua participação do cantor no programa, ele cumprimentou todos os participantes, exceto Davi. Essa imagem que você tá vendo deixa muito claro o que aconteceu. Tem uma certa rejeição da parte dele. Ele não abraçou Davi e, em seguida, ele abraçou todo mundo. A atitude do cantor levou a frase Davi merece respeito. A esposa do Davi publicou no Instagram uma indireta para o cantor. Hoje é o dia do abraço no Brasil. Davi, meu amor, o Brasil inteiro lhe abraçou. No meu ponto de vista, realmente ele foi ignorado. Se você prestar bem atenção, porque ele abraçou todo mundo, menos ele. Por que razão? Por que menos ele? Todo mundo menos ele. Estranho, né, cara? Então, assim, no meu ponto de vista, houve sim uma certa rejeição da parte dele. Muito bem, mas eu vou passar a bola pra vocês que estão me assistindo aqui. Deixa aqui nos comentários a sua opinião deste caso, tá certo? O espaço de comentários foi feito pra você aí de casa. Eu vou ficando por aqui. Espero você no próximo vídeo aqui no canal Ita Vídeo no YouTube. Deixa aquele like, curta esse vídeo, compartilhe e até lá.